Oi, eu sou o Paulo Eliandro e vou falar um pouco para vocês sobre nitrosaminas. Um ponto que gera muita dúvida é em relação ao uso dos testes confirmatórios por parte do fabricante do medicamento, quando eu posso usar e quando eu não posso usar. Resposta bem simples. Por exemplo, se eu sou fabricante do medicamento e eu faço minha análise de risco, e eu concluo que nada além do IVA apresenta risco de contaminação por nitrosaminas, eu não tenho razão para testar o medicamento, mas sim o IVA. E se minha fonte de contaminação é exclusivamente o IVA, então o teste dos limites de nitrosaminas no IVA vai me dizer quais os níveis que podem chegar ao produto acabado. Então não precisaria fazer no produto acabado, sendo que exclusivamente o risco é do IVA. Então nesse caso eu poderia usar o teste do fabricante do IVA, o teste confirmatório do fabricante do IVA dentro da minha análise de risco como fabricante de medicamento para justificar que eu como fabricante de medicamento não preciso levar o meu produto ou o produto acabado ao teste confirmatório. Ou seja, eu vou usar o teste confirmatório do fabricante de IVA dentro da minha análise de risco para confirmar que eu não preciso ir para a fase 2, que eu não tenho risco de contaminação de nitrosaminas. Isso, claro, se o risco for exclusivamente relacionado ao IVA. Mas, por exemplo, se o meu risco está relacionado à interação excipiente e IVA ou a degradação do insul durante a estabilidade, um teste confirmatório por parte do fabricante do IVA não vai me dizer nada, porque a nitrosamina está sendo gerada em outra via. Ela não está sendo inserida através da introdução do IVA, por exemplo. Ela vai estar sendo gerada durante a estabilidade. Então eu sou obrigado a fazer um teste confirmatório no produto acabado. E esse teste confirmatório do fabricante do IVA, em tese, só vai me dar os níveis iniciais de nitrosamina que eu posso ter, mas não o que vai realmente chegar ao meu paciente. Então o ponto é esse. Você tem que saber exatamente onde usar. Se você faz uma análise de risco robusta e comprova que a fonte de contaminação de nitrosaminas é o IVA, exclusivamente o IVA, o teste confirmatório por parte de um fabricante qualificado de insumo já é suficiente. Claro, ele tem que atender ao 66 ou Q2, mas suponhamos que toda a parte analítica dele esteja perfeita. Te der robustez suficiente para justificar a segurança do paciente? Você pode usar esses dados para justificar na sua análise de risco que o seu produto, o seu medicamento não tem risco. Porém, se o risco for associado a outro parâmetro, aí você não pode só usar o teste confirmatório do fabricante do IVA, você tem que partir para o seu teste confirmatório no medicamento. Bom, essa era a dica que eu queria passar para vocês, e qualquer dúvida estamos aí. Abraço!